Conectar para educar, incluir e inovar. Estamos no Conexões IFES. Eu sou Isabela Baltazar e vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta e estou usando uma blusa de botão amarela, uso óculos de grau e fones de ouvido. Eu estou sentada a uma mesa com uma toalha cinza e tenho aqui à minha frente um microfone. Atrás de mim tem uma construção e um campo de futebol verde à minha esquerda, onde tem várias árvores também. À minha frente está o meu convidado que eu apresento já já. Gente, o Conexões IFES 2024 traz para o centro dos debates tanto a missão do IFES quanto alguns dos principais desafios postos para todas as instituições da atualidade. O Instituto Federal do Espírito Santo conta com 26 campings no estado. Dessa forma, o IFES se faz presente em todas as micro-regiões capixabas. Dos cursos técnicos aos doutorados, beneficia mais de 40 mil alunos. No Instagram, o IFES está como arroba IFES oficial. Já o site oficial é o www.ifes.edu.br. Lá você que nos ouve ou nos assiste pode encontrar todas as informações sobre a instituição, os cursos, agenda acadêmicas, de evento, enfim. Está tudo lá. Agora eu vou conversar com o Cláudio Alex. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. O Cláudio é diretor de articulação e fortalecimento da educação profissional e tecnológica. Foi reitor do Instituto Federal do Pará por dois mandatos e presidente do Conselho de Reitores dos Institutos Federais. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Permita-me também me apresentar. Como você já disse, sou o Cláudio, sou uma pessoa branca, uso óculos, tenho cabelos grisalhos, estou vestido com um terno azul, uma camisa azul. Também aqui nessa bela vista que temos aqui com esse sol azul, azulado, ao lado direito um campo de futebol, atrás uma reconstrução e à minha frente. Vamos conversar, né, Isabela? Sim, sim, que bom. Que alegria estar aqui com você, Cláudio. Agora, Cláudio, eu queria começar o nosso papo pensando em como eu acredito que finalmente a gente entendeu, diante de tudo que vem acontecendo, que desenvolvimento econômico, social, não vem sem desenvolvimento sustentável, né, sem sustentabilidade. Do ponto de vista do poder público e das instituições federais, eu queria te perguntar qual é o papel do CETEC, que é esse conselho do qual você faz parte, para se discutir esse tipo de urgência na instituição federal. Bem, a CETEC, junto com o MEC, o nosso Ministério da Educação, a CETEC é uma secretaria que está associada à Secretaria de Educação Profissional, que associa todas as redes de educação profissional do país. As redes públicas, que são as instituições federais, por exemplo, o IFES, mas também as redes estaduais, as redes municipais e também as redes privadas, Sistema S e as demais instituições privadas que, para você ter uma ideia, nós temos atualmente em cursos técnicos mais de um milhão e oitocentos mil estudantes, cursos técnicos de nível médio, aí envolvendo todas as redes. Então, o MEC e a CETEC tem uma agenda de sustentabilidade que vem implementando ao longo dos anos e a gente vai conversar aqui sobre algumas ações concretas, mas principalmente utilizando daquilo que a rede tem, ou pelo menos uma das suas principais virtudes, que é o poder de se integrar, de se articular em rede, para que a gente possa desenvolver ações que possam ser replicadas, guardadas evidentemente as realidades locais, que é importante a gente falar. Nós temos assimetrias regionais, eu venho de uma região amazônica, que lá a gente sabe dos desafios, assim como em todo o nosso país. Então, considerando isso, a CETEC, junto com as redes, estão estabelecendo um conjunto de ações, de agendas, que possam mitigar esses problemas, possam combater também algumas ações e possam ajudar gestores, já que estamos aqui discutindo com gestores, com líderes, a estabelecer políticas que sejam sustentáveis, de todos os aspectos, como você bem disse, não apenas econômico. Sim, e o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Como adaptar essas abordagens à realidade de cada região que são tão diferentes? Como você disse, você vem de uma região da região da Amazônia. Eu acredito que a realidade lá é bem distinta da realidade do Espírito Santo, por exemplo. Como adaptar, como pensar propostas que vão atender às demandas específicas de cada região, sendo uma instituição federal, quer dizer, que deve e precisa dar conta de todos os territórios? Bem, a gente, é claro, estabelece algumas políticas que são construídas em diálogo com a rede federal, uma delas, por exemplo, é o plano de logística sustentável, né? Que todas as instituições devem apresentar, considerando as realidades, mas de toda forma, são ações comuns, né? Por exemplo, tratamento de resíduos, água, energia, né? Então, tudo isso, evidentemente, precisa ser considerado em qualquer de nossas regiões, é claro, considerando, evidentemente, a realidade de cada um. Por exemplo, é importante que a gente possa conversar a partir de casos concretos, né? A gente estabeleceu um grupo de especialistas em sustentabilidade na rede federal, com representações de todas as instituições da rede federal. Então, esse grupo vem se reunindo e a gente lançou um grande edital para, justamente, conhecer as ações de sustentabilidade da rede. Esse edital, inclusive, está no ar, ele se encerra agora dia 26 de junho, mas já temos 200 experiências que estão sendo selecionadas para poder ser, claro, ouvir das instituições que possam ser replicadas em todas as instituições, né? Somos 41 instituições no Brasil, com 680 campos. O presidente Lula anunciou mais 100, então, em breve, seremos 780. Portanto, essas ações estão sendo discutidas nesse grupo de especialistas, né? Inclusive, dias 4 e 6 de junho, recentemente, estávamos em Belém discutindo. Por quê? Porque queremos também ter um papel protagonista na COP do ano que vem. Sim. Por isso fizemos um encontro, é simbólico, em Belém, e a gente quer reunir essas experiências em algumas áreas para que a gente possa apresentar na COP como soluções da rede do Brasil para soluções do mundo, porque a COP é isso, né? Olha para o mundo. E, claro, evidentemente, essa discussão vai ser no centro da Amazônia e nada melhor do que a rede federal para contribuir com isso. Então, de concreto, a gente já tem essas ações, um conjunto de outros programas e políticas como, por exemplo, o Energif, que permite com que a gente possa não apenas garantir a oferta de energia sustentável através de placas fotovoltaicas, placas solares. E, além de ter a economia, né? da gente também considerar o aspecto ambiental, a gente também tem toda a questão de formação de pessoas, engajamento. A gente trabalha, Isabela, para você ter uma ideia, a gente trabalha, além dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a gente trabalha em 11 eixos que são muito interessantes, né? que considera água, resíduos, mas também povos originários. Os institutos federais têm como também grande virtude, característica, o aspecto inclusivo, né? A realidade muito próxima com os seus territórios. Então, por exemplo, já que estávamos falando de situações e que realidades distintas do Espírito Santo e em Belém, por exemplo, na Amazônia, como tratar os rejeitos, os dejetos, etc., numa região cercada por rios, né? Com a população ribeirinha. Então, tudo isso está sendo considerado, a gente, nessas discussões, nesses grupos de especialistas, inclusive estávamos recentemente lá, e considerar essas realidades de todas as nossas regiões, né? Para que a gente possa implementar ações concretas, né? Que possam, como disse, mitigar esses impactos que já estamos sentindo e a realidade está aí, nu e crua, para a gente sentir, inclusive aqui no nosso país. E o caso do Rio Grande do Sul é muito latente. Sim, claro. E vem acontecendo com cada vez mais frequência em territórios que não tem sequer algum histórico, né? Exatamente. E essa é uma discussão, para não dizer recente, relativamente atual, né? Como pegar todos esses reflexos de tudo que a gente está sentindo e transformar isso para movimentos de... para movimentos de ação, né? Hoje, o que o senhor pode citar que tanto a secretaria quanto o seu setor vem fazendo para absorver todas essas experiências, essas contradições, para dentro do funcionamento da instituição? Bem, não temos como reverter essa situação ou mitigá-la sem a educação. Isso é. E, portanto, como a gente representa a rede mais interiorizada do nosso país, a gente tem um papel, uma responsabilidade muito grande na rede federal. Como disse ainda há pouco, a relação com os territórios é muito grande, muito estreita e a gente desenvolve muito o que a gente chama de tecnologia social. Então, não adianta a gente pensar grandes empreendimentos para resolver o problema do saneamento básico em determinadas regiões do nosso país, se não tem como sustentabilidade, inclusive econômica, para aqueles povos. Principalmente os povos originários, os povos tradicionais. E, então, o que nós estamos fazendo? Desenvolvendo essas políticas e fomentando também ações, projetos que possam ser replicados. Exemplos simples como biodigestores, por exemplo. Principalmente populações ribeirinhas, populações que estão próximas a rios, lagos, córregos. A gente tem desenvolvido isso e oferecido também assistência técnica para essa população, para que elas possam, que possam ser replicadas essas ações. Então, a gente tem um caráter de formação muito importante para tentar que a comunidade possa compreender. A gente também utiliza até das características pedagógicas de alguns cursos, como, por exemplo, alternância pedagógica, em que uma parte da formação é feita dentro da escola, dentro de nossas instituições, e outra parte é na comunidade, em que a gente leva aquele conhecimento, assistência técnica e o fomento. Por que não? A Secretaria também fomenta ações, projetos, para que possam ser replicados, guardadas, evidentemente, a realidade de cada local, em todo o território brasileiro. E isso é tecnologia também, né, professor? Isso. A gente precisa compreender que tecnologia está em muitos lugares, não só nos nossos aparelhos. Agora, hoje no Brasil, a gente tem uma demanda, no Brasil e no mundo, tem uma demanda de profissionais da tecnologia muito grande. Como o setor de tecnologia e desenvolvimento de educação e tecnologia do IFES vem contribuindo e pensando metodologias para formar mais profissionais para serem absorvidos por esse mercado? Bem, esse é um grande desafio, né, a formação técnica, a educação profissional no nosso país. Eu trago aqui alguns números. Nos países da OCDE, por exemplo, cerca de 40% dos estudantes que fazem o ensino médio tem também uma formação técnica. No nosso país, a gente chega a 15%. Então, os institutos federais, as redes estaduais cumprem um papel importante de formação desses quadros, das tecnologias e aí envolvem... Estou falando da tecnologia da maneira mais abrangente possível, né? Desenvolvendo também não só as tecnologias, né, engenharia, etc., mas também as chamadas soft skills, né, ou seja, as habilidades também que possam... de interrelacionamento, inclusive habilidades verdes, que também é outra ação, ações que a gente faz... Habilidades verdes? Isso, é. Habilidades verdes, que eles chamam green skills, né, que é a compreensão da sustentabilidade desde as séries iniciais, o letramento nessa área, a compreensão de que... A questão do tratamento de resíduos, da separação deles, da reciclagem. Então, isso é também uma preocupação, né, que temos na formação dos nossos estudantes, não apenas para os estudantes das áreas específicas. Por exemplo, nós temos técnico em saneamento ambiental e etc., né, gestão ambiental, mas também nas demais formações para que todos possam compreender, né, que somos parte desse planeta, né, e que a gente precisa cuidar dele. Eu digo sempre que a gente não está sofrendo os efeitos da mudança climática, e sim das consequências da atuação predatória dessa civilização atual, né. Sim, e cada vez mais devastadoras, né, mais e mais. Professor, o senhor vai participar de uma mesa sobre sustentabilidade e ESG aqui no Conexões IFES, e o que o senhor espera que... trazer o que o senhor traz de temáticas, muita gente não sabe o que é ESG, então seria bacana a gente comentar, e como sustentabilidade e ESG, de uma maneira bem básica e abrangente, vem sendo trabalhada junto aos servidores públicos do IFES. Bem, eu entendo o seguinte, que a gente tem que primeiro quebrar esse paradigma, assim, geralmente surgem siglas aí, tem um modismo e etc. Não, a ideia é que a gente possa, o E de ambiente, né, o S de sustentabilidade, e o G de governança, é que a gente possa estabelecer os nossos processos de gestão, considerando os aspectos de sustentabilidade e do ambiente, no sentido bem amplo, né, no papel inclusivo, e por isso tem tudo a ver, né, com o tema do Conexões IFES, né, que é educar, onde se faz sustentabilidade, governança, é, é, o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, sem educação, sem inovação, não é isso? Isso não, não é, e é isso que a gente traz, os institutos federais, e particularmente o Instituto Federal do Espírito Santo, é uma grande referência para a nossa rede, né, para a rede federal, inclusive alguns projetos, como eu falei há pouco, que são geridos pela rede, geralmente eles possuem uma coordenação, né, e o IFES coordena alguns desses projetos, né, o Instituto Federal do Espírito Santo, assim como outras instituições, cada uma dentro de sua expertise, né, então, o que eu chamo, faço esse chamamento para além dos muros do evento, é que a gente possa desenvolver a nossa gestão, considerando a sustentabilidade e principalmente o ambiente, as pessoas que lá compõem esse ambiente, porque a gente não pode deixar de considerar a nossa diversidade, todas as nossas discussões, os aspectos de diversidade, e garantir, né, que de fato e de direito a gente possa oferecer uma educação inclusiva, sobre todos os aspectos, é isso que a gente quer discutir, para além de simplesmente a pegada ambiental, etc., que é muito importante, mas eu sempre faço essa referência, qualquer discussão tem que envolver as pessoas, né, por isso eu trago essa experiência da Amazônia, né, a proteger a floresta, e é verdade, temos que proteger, mas lá vivem 30 milhões de pessoas, e que estão lá naquela floresta e que vão ajudar a proteger, sim, assim como todos os nossos ambientes, todos os nossos ecossistemas, né, os biomas, né, que são pessoas que estão ali, e que a gente precisa cuidar e garantir, né, toda a formação inclusiva, cidadã, que os institutos federais, né, que a rede federal propõe. Bacana. Até porque inovação, educação e inclusão é feita por pessoas, né, aliás, tudo é feito por pessoas. Exatamente. Professor, agradeço imensamente a sua presença. Já acabou? É, pois é, a gente poderia continuar, né, mas a gente continua no evento. Com certeza. Estaremos lá para assistir a sua mesa, em breve a gente vai saber mais sobre o que o senhor traz, e é isso, gente, Reconhecer a nossa pluralidade e multiplicidade é abraçar a nossa potência. Eu fico por aqui, a gente volta com mais, e até já. E aí E aí E aí E aí